Oi galerinha, hoje é dia do Dicas da Bia. Dicas da Bia é pra aqueles macetes, sabe? Aqueles videozinhos rápidos, mas que dão dicas super úteis e super legais pra vocês darem um up na peça de vocês. Tipo, às vezes vocês olham uma peça e pensam, poxa, como será que foi feito aquilo? Muitas vezes vocês até me perguntam isso. Então esses videozinhos do Dicas da Bia é justamente pra tentar ajudar vocês a darem um visual diferente nas peças de vocês, com dicas simples e fáceis, mas que dão um diferencial muito grande nas peças. Então, bora lá pro Dicas da Bia de hoje! Oi galerinha, o Dicas da Bia de hoje, na verdade assim, eu vou juntar duas coisas nesse video. Uma apresentação de uma nova parceria, que eu já divulguei nas minhas redes sociais, vocês já devem saber, que é a Saramanil Corantes e Pigmentos, tá? Mas eu quero falar um pouquinho sobre os produtos e quero mostrar pra vocês como eu tô tingindo a massa com eles. Porque tem gente que tem dúvida, acha que suja, que vai fazer um monte de meleca e tal, então eu vou explicar isso certinho pra vocês de tingimento. É um video que me pedem muito também, tá? E eu vou estar apresentando os pós, falando sobre tingimento e também falando sobre tingimento com tintas, durante, mais no final do video. Mas esse video específico, no começo, é a apresentação mesmo dessa nova parceria, tá? Ó, as embalagens dos pozinhos, ele vem assim, é de rosca, tá? Então não tem aquele problema de quando vai abrir e espalhar pra tudo quanto é canto, tá? Tá? É rosqueável, ó. E aí tem os corantes, tá? Pra biscuit. E tem os pozinhos, os corantes pra biscuit, é, no caso aqui, ó, perolado. Tá vendo? E tem os pós brilhantes. Foca, fia. Deixa eu focar. Tem os pós brilhantes. E tem, esse também é, linha biscuit noivas. Esse aqui é a cor azul neon. Ele não tá focando. Que chato. Mais ou menos, não focando, eu vou ler pra vocês. Tá? Então, assim, é, a linha, ela é grande, tá? Tem um leque muito legal de cores. É, cores que a gente usa bastante, tipo, pink, sabe? É, tem várias cores bem legais. Então vamos lá que eu vou dar uma mostragem. Ah, e tem também o branqueador, tá? É, líquido. Pra deixar a massa mais branquinha. Deixa eu ver se aquele foca melhor. Aqui ele tá focando melhor, ó. Pra deixar a massa mais branquinha. Esses são os pós que eu falei pra vocês, brilhantes, ó. Dourado. E esse daqui é o da linha noivas, ó. Azul neon. Mas tem outras cores da linha noivas. Que ele é mais branquinho, mas ele tem um fundinho de outras cores. E eu vou mostrar pra vocês isso, tá? Então eu vou começar com esses pós. Ó, esse da linha noivas, esse azul neon, ele brilha com um fundinho azulado, ó. Ela fica bem legal pra asas também. Fica bem fácil. Já os outros, eles brilham em outras cores. Deixa eu dar uma afastada aqui. Só pra vocês entenderem. Eu vou mostrar. Esse é o vermelho. Mas ele fica um... Não fica bem vermelho. Ele fica um vinho muito bonito. Ó. É que o reflexo da luz deixa meio cobre. Mas ele, ó, tá vendo? Ele tem um fundo vermelho. Fica muito bonito pra passar em cima de vinho, sabe? Tá muito legal. Deixa eu mostrar uma outra cor que eu achei fofa demais. Ó, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a usar esse tipo de pó nas massas da forma que eu uso, tá? Que é um Dicas da Bia de como deixar a massa perolada. É lá eu explico certinho também. Mas aqui eu só queria mostrar pra vocês como, ó, os tons das cores. Que legal. Então, assim, as cores são bem, bem lindas, gente. Eu aplico com o dedo mesmo, tá? Vocês podem aplicar direto na massa fresca, como eu tô fazendo aqui. Ou dando nuances em peças já secas. Ou até mesmo misturando com álcool. Eu misturo com álcool de cereais. Só que aí eu acho que ele vira uma tintinha. E eu prefiro esse acabamento aqui do que ele misturado no álcool. Eu prefiro ou esse ou ele quando só pra dar leves nuances passando só sobre a peça. Só pra dar umas nuances. Mas se eu quero mais forte, eu vou na massa mais uma olhadinha. Agora, em alguns casos que eu quero pintar alguns detalhes, aí eu misturo com álcool de cereais. Tá? Bom, esses são os pós, então, né? Os brilhantes. Tem de várias cores, ó. Tem o rosa escuro, rosa claro, dourado. O azul neon, que é da linha Noivas. Tem um que eu sou apaixonada, gente. Totalmente apaixonada. Eu tô apaixonada por esse pó aqui. A cor dele é o prata. Tá escrito prata, ó. É pó brilhante na cor prata. Mas ele tem um brilho absurdo, gente. Ele brilha tipo um diamante. Ele não fica prata, exatamente. Ele tem um brilho muito lindo. Muito lindo mesmo. É encantador esse pó. Tô apaixonadona por ele. Eu acho que é o que eu mais uso atualmente. É esse daqui. E eu tô muito feliz com isso, porque a gente acaba tendo... Ó, tá vendo quando espalha? Olha que lindo. Olha. Lindo, lindo, né, gente? Tô muito feliz com isso aqui, porque eu tô me acabando nessas cores. Tá? Então, assim. Tem várias cores. Tem a linha Noivas e a linha Brilhante. Eles têm também... Eu vou até usar essa mesma massinha, mas do outro lado. A linha Perolado, gente. Tá vendo? Fala que pode tingir e usar em cima da massa, né? Tipo aquele outro ali, só que ele não tem o mesmo brilho. Ele é mais grossinho, sabe? Não é tão fininho. Eu achei ele mais grossinho. Ele dá um acabamento bonito. Tá vendo? Olha, parece um nacaro, ó. Tem várias cores, tá? Ó. Mas ele não brilha tanto quanto o outro. E ele é mais grossinho. O outro é bem mais fininho. E o brilho é maior. Mas esse também dá um efeito nacarado muito bonito. Então, de repente do que vocês vão fazer, esse aqui é ideal. Esse daqui, ó. É... Branco Perolado. Ele fica muito bonito pra noivas também, ó. E tem ali, né? O mais brilhante da linha Noivas. Mas esse daqui, ó. Tipo pra dar um brilho mais acetinado, sabe? Sem exagerar, digamos, o brilho. Você quer fazer um vestido de cetim? Ó. Eu acho que esse daqui seria ideal. Mas tem de várias cores. Eu não curti muito ele pra tingir. Tá? Esse da linha Perolado. Porque ele perde o brilho. E fica com um brilho muito, muito sutil. Então, assim, eu curti ele mais pra acabamento. Não curti ele muito pra tingimento. Esse da linha Perolado, tá? Mas pode tingir com ele, sim. Caso vocês queiram. Agora vamos... A parte, né? Vamos falar a parte tingimento. Porque, afinal, o vídeo é sobre tingimento. E vocês me pedem muito esse tipo de vídeo. Gente, é uma coisa que eu achei, tipo, interessante. E eu queria falar com vocês sobre isso. Ó, que nem na etiqueta. Tá escrito azul marinho. Mas se vocês olharem, ele não é azul marinho. Tá vendo? Então, a gente tem que ir mais pelo nome mesmo. Ó. Tá vendo as cores? Tipo uva. Ó, mas é cinza. Mas ele vai ficar uva. Então, é só pra vocês entenderem. Eu vou pegar esse uva. Gente, muitos pós aqui eu tô testando junto com vocês, tá? Porque eu recebi e eu não tive tempo de usar esse leque gigante de cores ainda. Então, eu tô testando aqui junto. A gente vai ver junto. Ó, eu vou testar com vocês a cor uva. Ó, vou molhar aqui, ó. Tá? Ó, molhei. Dá uma batidinha aqui, né? Pra não fazer caca. Ó. 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 Olha, gente. Que cor linda. Vocês viram que eu só molhei, né? A ponta do... Da massa. Olha. Que cor linda. Até fecho aqui, né? Porque vocês sabem que eu sou um desastre em pessoa. Gente, essa cor uva. Olha que linda. É... Eu, quando eu trabalho com pigmentos, gente, antes de ter parceria da Saramanil, eu já usava pigmentos também pra atingir de várias... várias marcas que a gente encontra na loja de artesanato. E até mesmo um alimentício. Então, a dica que eu tenho pra dar pra vocês é... sobre isso também. Vamos supor, ó. A gente tá atingindo uva, tá vendo? Ele não tá bem forte. Então, o que que eu faço? Eu sempre atingio muito forte um pedacinho, desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Pequenininho de massa. Porque... Não sei se dá pra vocês verem. Ele fica... É... Pouquinho, tá vendo? Ó. A minha mão ainda tá com brilho. Ficou com um pouco de brilho. Ele tem uns pontos de cor. E esses pontinhos, esses negocinhos do pó, ele tem que diluir muito, tá? Então, tem que dissolver mesmo. Porque senão, quando a massa descansar, com a umidade da massa, ele vai ficar cheio de bolinha... não bolinha dura, mas cheio de pontinho de tinta, parecendo uma catapora. Vai ficar cheio de pintinhas. É essa a palavra. Pintinhas, não é bolinhas. É pintinhas. Tipo pintinhas de tinta. Por quê? Porque vocês não dissolveram direito. Então, tem que dissolver muito até assumir todos esses pontinhos. Vocês vão mexendo, vocês vão vendo que o pontinho vai abrindo. Eu vou fazer uma outra cor pra vocês verem. E se essa massa não tiver totalmente dissolvida, esses pontinhos, quando ela descansa, ela fica toda pintadinha. Parece a galinha pintadinha. Então, eu sempre faço isso. Eu tinjo num pedacinho pequeno. Porque senão, num montão, mesmo que eu for fazer um montão, gente, eu não vou conseguir dissolver todos os pigmentinhos. Então, eu faço num pouquinho e esse pouquinho eu misturo num montão. Tá? Sempre tinjo forte e vou dissolvendo pras cores que eu quero. Vocês repararam? A cor é uva, gente. Mas eu não tô com a mão suja. Tá vendo? Não tô com a mão toda melecada de tinta. Porque se a gente fosse tingir isso aqui, essa cor de tinta, a gente estaria com a mão toda melecada. A Saramanil tem os corantes líquidos. Só que, assim, o meu ponto de vista, tá? Isso é a minha opinião. Eu prefiro os pós. Porque eu acho que não suja a mão. E o líquido suja. Porém, gente, o líquido, ele tem uns tons rosa bebês. Não é rosa bebê. Uns tons, cores, pastéis, tipo cores pra bebê, que não tem no uso em pó. Tá? Então, alguns tons muito pastéis, vocês só conseguem no líquido. Eu não tenho nenhum líquido aqui pra mostrar pra vocês. Mas vocês só conseguem num tom líquido e são lindos. Mas eu prefiro em pó pra não sujar a mão. Mas alguns, que nem eu falei pra vocês, os tons pastéisinhos mesmo, pra quem trabalha com muita coisa de bebê, vocês vão conseguir no líquido. E são tons lindos, 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 lindos. Olha. Tá? Então, eu vou deixar aqui. E eu vou pegar uma cor pra gente, pra abrir melhor, pra vocês verem. Deixa eu achar aqui. Ai, tem uma cor aqui, que eu tô doida pra testar. Chama castanha terra. Eu já ouvi falar dessa cor, gente. Quero testar. Fechar, né? Porque a pessoa é um desastre. Olha os pontos que eu tô falando pra vocês, que eles têm que dissolver. Aqui vai dar pra vocês verem certinho. Então, sempre tinjam num pedaço pequeno. Ó, gente. Tá vendo? Pra dar o tom castanha terra, eles são como se fossem vários pigmentos em um. Então, vários tipos. É tipo uma junção de cores pra dar esse tom, sabe? Então, ó. Se eles não estiverem totalmente dissolvidos, eles vão ficar... Eles vão manchar a massa de vocês depois. Então, por isso que eu sempre dissolvo muito, muito, muito... Num pedacinho pequeno de massa. E esse pedacinho eu passo pra um montão, tá? Sempre faço um pedacinho forte e passo pra um montão. Olha que cor legal. Gente, essa cor eu uso muito pra bicho, pra animaizinho, sabe? Leão. Essas coisas assim, ó. E é uma cor muito legal. É um castanha terra mesmo. Tá vendo, ó? Se ele não tiver totalmente dissolvido, depois ele vai manchar. Então, é sempre façam isso. Tinjam num pedacinho. Eu tenho... Conheço pessoas que diluem eles em potinhos com creme ou água. Meio que pra esses pigmentozinhos já se dissolverem, tá? Eu, como não gosto de meleca, eu prefiro assim. Tá? Mas também vocês podem tentar fazer isso de dar uma diluidinha com água e ver se... Se torna legal. É que eu prefiro assim. Eu não gosto muito de meleca não, tá vendo? Não suja a mão, é mais prático, mais rápido, tá? Então, vamos lá. Agora, sobre tingimento com os corantes. Eu curto bastante, até porque as massas... Na maioria das vezes eu trabalho com a massa natural e eu tinjo nas cores que eu quero, tá? É raramente eu trabalho com massa tingida. A não ser a pele na polis rosada da Policol, que eu amo. Mas a maioria eu tinjo, tá, gente? É raro ter no ateliê massa comprada tingida. Porque eu uso muita, então eu acabo tingindo eu mesma, tá? É uma loucura, mas é minha. Eu que faço isso. Então, assim, eu não tenho muita massa tingida aqui, não. Certo? Aí, pode tingir também com tinta acrílica? Pode. Pode tingir com tinta de tecido? Pode. Pode tingir com tinta óleo? Pode. Gente, tem aquele tabu da tinta óleo, né? Que tá de chumbo e tudo mais. Pelo sim, pelo não, usa luva, tá? Eu, se for pra tingir, assim, a minha prioridade, o que eu gosto. A Bia, o que a Bia gosta. Entre tinta, pigmento, tinta óleo, a ordem que eu prefiro pra tingir é pigmento, depois tinta óleo, depois tinta acrílica, depois tinta de tecido, tá? Porque a tinta de tecido, eu acho que ela é... a pigmentação é mais fraca e eu não consigo a cor que eu quero tão rápido. Tem que colocar muita tinta e muita tinta na massa acaba alterando a formulação e a gente acaba tendo problema, tá? Tinta óleo também, gente, não coloquem muito, porque vocês também alteram, tá? Então, não coloquem uma grande quantidade, não. Coloquem o suficiente. Não se esquecendo que a massa de biscuit escurece três vezes depois que seca, de dois a três tons. Tinta acrílica, também tem que colocar uma quantidade grande, mas não tanto quanto a de tecido. Então, assim, a minha... o que eu gosto, o que eu prefiro, primeiro, pigmento, segundo, tinta óleo, terceiro, tinta acrílica, quarto, tinta de tecido. Outro pigmento que eu acho bem legal também pra gente usar é... que é líquido, corante líquido, é aquele xadrez que vocês encontram da Souvenir ou de várias marcas, assim, em lojas de material de construção, o preto e o vermelho. Mas, gente, faz uma sujeira absurda. Ele dá uma cor bonita, mas faz uma sujeira absurda. Então, no pigmento, vocês conseguem. Tem um vermelho maçã que eu não tô achando ele aí. Eu queria mostrar ele pra vocês. Gente, é o vermelho mais lindo do mundo, na minha opinião. Eu queria procurar ele pra atingir pra vocês. Vermelho morango também é lindo. Não atingi o vermelho morango. Também é lindo, mas eu não tô achando. Mas o vermelho maçã, na minha opinião, gente, é o vermelho mais lindo que existe. E aquele vermelho natal, sabe? É um vermelho maravilhoso. Eu amo de paixão. Mas esse aqui é o vermelho morango. Então, assim, entre fazer uma lambança na minha mão com... A pessoa derrubou. Falei pra vocês que, né, que a pessoa tem que fechar o pote, a pessoa tem que ir com tudo com cuidado, mas a pessoa vai e derruba o negócio. E assim, umedecido. E pronto, tá limpa. Ó, o vermelho morango esse, tá? Então, assim, vocês também conseguem um resultado sem precisar sujar a mão. Ó. E é o vermelho morango mesmo. Então, só que vai ter que dissolver bem os pigmentozinhos, tá vendo? Que fica, ó, tudo cheio de pigmentozinho, ó. Tem que dissolver todos esses pontinhos pra ele realmente soltar a cor e ele chegar no tom do vermelho morango. Então, entre eu lambuzar a minha mão com aquele pigmento da xadrez, né, e o pó, eu vou no pó, ó. Gente, tá vendo? Um vermelho lindo, ó, ainda não dissolvi tudo. Um vermelho lindo e, ó, não tô com a mão suja. Então, é gosto, tá? Mas pode tingir com tinta? Pode. Pode tingir com pigmento de xadrez? Pode. Então, assim, vocês podem tingir com qualquer coisa. Toma cuidado só com a tinta de tecido, a tinta acrílica, porque em grande quantidade pra conseguir o tom, vocês podem alterar a massa. E a massa vira rachar, ressecar muito rápido, coisas desse tipo. Então, tome um pouco de cuidado, tá? O que eu aconselho mesmo são os pigmentos, porque é em pouca quantidade. Vocês conseguem o resultado sem alterar. Tinta óleo, também é pouca quantidade, porque ela tem a pigmentação muito forte. Depois, tinta acrílica e tinta de tecido. Os xadrezes também são bons, mas suja muito a mão. E a corante alimentício, dá pra tingir? Dá pra tingir? Sim. Só que faz sujeira também. Só que vocês têm que tomar cuidado que normalmente corante alimentício ele é fotossensível. Acho que é esse o nome que se fala, fotossensível. Não tenho certeza, gente. O que quer dizer? Que em contato com a luz ele vem a desbotar com o tempo, tipo rosa, violeta. Então, você tingiu, ficou aquela cor linda, mas depois de um bom tempo que ele fica exposto à luz, ele vai desbotando e ele vai se tornar branco. Tá? Então, toma um pouco de cuidado. Mas pode tingir, mas vocês correm risco de ter esse problema. Olha que cor linda. Um pouquinho só que eu coloquei. Então, gente, vocês me pediram bastante esse vídeo sobre tingimento de massa. O que dá pra usar, o que não dá, o que eu uso. Então, eu aproveitei esse vídeo pra apresentar minha nova parceria pra falar com vocês sobre isso. Tá? Então, a minha preferência é pigmento. Certo? Vocês me perguntam isso e tá aí a resposta. Pode usar massa colorida pronta? Pode usar massa colorida pronta também. Só que tomem um pouquinho de cuidado que a tendência dela é ressecar mais rápido que a natural, tá? Então, tomem cuidado pra armazenar essas coisas assim porque ela corre risco de ressecar um pouco mais rápido. E eu não costumo usar massa tingida pura. Eu sempre misturo com um pouco de natural porque ela tem uma alta pigmentação. A não ser a pele na polis rosada que é a única que eu uso pura. Tá? É a cor que eu amo pra rosto e é a que eu uso pura. É a pele na polis rosada da Policol. Mas, meus amores, eu acho que é isso. Qualquer dúvida, me avisa, me deixa um recadinho aqui embaixo. Me falem como vocês tingem, me expliquem como vocês fazem que eu quero... Eu quero saber como vocês fazem com que vocês tingem se vocês já tiveram problema, se não, certo? Vou largar o site da Saramanil pra vocês aqui. Lá vocês encontram todas as informações, pontos de vendas e tudo mais. Vocês encontram em várias lojas de artesanato pelo Brasil afora, pela internet também os pós da Saramanil, tanto os pra tingir quanto os iluminadores e tudo mais. É legal, gente, porque esses pós aqui, a maioria deles eu só encontrava pra meu uso, porque eu sempre usei, tá? Importado. E eu fiquei muito feliz em saber que a Saramanil tem nacional, porque é mais fácil o acesso da gente do que ter que comprar importado, né? Então, eu fiquei muito feliz. feliz quando eu fui convidada pra fazer parte, né? Da Saramanil fazer a parceria com eles e mais feliz ainda quando chegou os produtos pra mim e eu fiquei sabendo disso. Bom, branqueador é gotinha que você coloca na massa, tá? Na massa branca. aqui tá escrito assim, ó, coloque de uma a três gotas a cada cem gramas de massa. Eu sempre entre um e a três eu fico no dois, tá? Mais ou menos cem gramas eu coloco umas duas gotas. Ele vai dar uma branqueada. Então, assim, quando você vai tingir uma massa mais branquinha, sabe? Eu coloco umas duas gotinhas. Esse daqui, ó, pra clarear a massa branca. Ela fica bem branquinha. Certo, meus amores? Me contem aqui embaixo, deixem um joinha pra mim. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, escrevam aqui embaixo. Se inscrevam no canal, me acompanhem nas redes sociais. O site da Saramanil vai estar aqui pra vocês e também lá no meu blog e aqui embaixo no box de informações. E é isso. Me contem que eu quero saber como vocês fazem, tá? Lembrando que os cursos pelo Brasil estão aqui na lateral. Basta entrar em contato. Um beijo, meus amores. Até o próximo Dicas da Bia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.